Em reunião ordinária, a Comissão de Economia deu parecer favorável para a convocação de audiência pública requerida pela deputada Paulinha para discutir os impactos econômicos e socioambientais da exploração de petróleo no litoral catarinense O requerimento da deputada se deve à 17ª rodada de licitações, que trata de exploração de petróleo em águas marinhas e é organizada pelo governo federal através da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista de Santa Catarina, Paulinha já havia se manifestado em plenário sobre a questão e na ocasião mostrou-se preocupada com o futuro das cidades litorâneas de Santa Catarina